Por licença, por licença, por licença, 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos! Minha senhora, vaza! Grosso! Eu, uma pessoa que deve ter estudado nas melhores escolas. Se bem que isso aqui é carro popular, né? Melhor escola, melhor carro importado. Ei, pô, dá uma moral aí, dá um dinheirinho. A gente tá trabalhando o dia todo, vai dizer que não tem dinheiro. Com respeito, tia. Ah, tá de caô. Dois reais? Ah, que isso, tia? Se não ajuda ninguém, não, hein, pô? Vem cá, passa aqui na frente. Vem cá. Fica confuso. Olha aqui. Olha aqui, vocês não podem pedir assim. Nossa senhora, vocês afastam os pessoal de dar dinheiro, tá bom? Qual é, tia? Tá querendo ensinar a gente? Eu, tá maluco, até tá com um batom na boca aí. É, pô, velho é pra caramba, parece que tem um dinossauro. Quem que é velho é que corre um! Bora, bora que mexica! Um, dois, dois, vem cá! Essa era a cavarete! Eu vou explicar pra vocês a maneira exata do Fidiasmo. É, aqui você tem uma pessoa, você tá vendo uma pessoa? Isso daqui é o quê? Rua! Rua? Não, chão. Pra não ficar reprovado no teste do psico... Técnico! Obrigado! Rua! Então eu vou ensinar pra vocês como se faz pra gente. Ah, entendi. Então isso aí é um tutorial pra mendigo na internet, porque eu não sou mentinga. Eu sou pedin. E! Então a senhora quer ensinar o passo a passo de como se tornar um pedinte de sucesso? Na verdade, Maico, o que eu quero, eu quero é patronizar a maneira de se pedir, eu quero ser fugaz, eu quero ser o hotel marina quando acende. Mãe, eu tô preocupado. Essa sua dieta zero lactose tá afetando o teu cérebro, mãe. Gente, olha, esse vídeo vai ser o maior mico da internet. O que é tutorial? É um vídeo de explicação. É de explicação. E outra, não vai dar certo isso aí, não. Pedinte não tem internet, como eles vão assistir? Como não tem internet? Eu sou pedinte e tenho. Ah, é verdade. É o seguinte, o importante daqui é que o projeto se faz dessa maneira. É isso? Ai, caramba! É agatado, é agatado. Fazendo ginástica no sol, Abigail. Cuidado, hein? Não tem mais idade pra isso, não. Para, para. Acabou o tiro. Acabou já. Palaçada. O que você tá fazendo aqui? A Geralda fofocando a vida dos outros? Eu? Não tá ouvindo conversa, não. Eu tava limpando a laje. Gente, tava limpando a laje. Não gosta nem de limpar a casa. Acordou, quis limpar a laje. Quer saber, eu vou lá pra dentro. Vai. Então vai lá pra dentro. Vai lá pra dentro. Vai, vai arrumar o que fazer. Vai, vai, vai arrumar o que fazer. Mãe, você quer fazer esse vídeo agora? Não pode ser um pouquinho mais tarde? Eu ainda queria aproveitar o sol. Aproveita. Você quer aproveitar? Faz a tua vontade. Agora, se você não ajuda, você não pode ser ajudado. Tá, eu ajudo, então. Ai, que bom. Vamos continuar. Você vai ser o maquiador, o meu personal style. Ai, vai ter também o Mickey, diretor. A Brite, por razões óbvias da feiura, protagonista. E a Sarah Jane, por ser gostosa, vai ser assistente de palco, que sempre tem assistente de palco gostosa. É, então, eu não quero aparecer nesse vídeo, não. Eu não quero, não. Vai ser meu amigo, mãe. Não quer aparecer, faz a vontadezinha que o teu coração mandar. Tá bom. Mas na hora que me pedir a senha do meu cartão, não vou poder dar. Ih, acabou o sex shop. Como é que... Como é, Sarah Jane? Eu já falei que você tá muito mundana. Escolhe uma coisa, ou é sexo ou é chope. Agora, sexo, chope, sexo, chope, sexo, chope, não. Eu não tô nem bebendo. Eu não bebo. Ela não bebe. Tem cerveja lá, Vara? É, não. Ela nem tem. Relaxa, mãe, que lá não tem cerveja, não. É, só tem comida. Principalmente linguiça e salsicha. Cala a boca! Caraca, o Sarah Miriam Varacu adora linguiça. Cala a tua boca, hein! Qual o problema de gostar de linguiça? Eu sou apaixonado em linguiça, tô eu aí, com 13 filhos. Então tá bom, tá bom. Eu vou ajudar, vou participar, né, fazer o quê? Vamos começar. Vamos começar tudo. Pega a câmera, Maiko, maquiagem e a fantasia. Figurino, né? A senhora quer dizer. Não, eu quero falar fantasia mesmo. Aliás, olha aqui, ó. A maquiagem eu quero que faça daquele jeito, hein. Luz e sombra, tá? É o côncavo e o convexo. Não sei fazer. É aqui o côncavo escuro, convexo na luz. Côncavo. Eu também quero maquiagem. Pra quê? Pra quê tu quer maquiagem? Pra papel? Qual papel? Vai ser a pedinte. Personagem tocante, dramático. Apresentou pra você. Ai, caraca, tem texto? Me passa, que eu tenho que decorar as faras. Texto? É. Meu filho, eu sou diretor. Eu trabalho com improviso. É? Eu trabalho unicamente com a principal ferramenta do ator, que é o corpo e a voz. Só um minutinho. Principal ferramenta do corpo e a voz que é do ator. Não, minha filha. É o seguinte. Presta atenção vocês três aqui. É, sabe. Um. Nunca olhe pra câmera. Olhe pra câmera. Dois. Dois. Carisma é tudo. Carisma é tudo. Três. O ator sempre está a serviço da arte e não o contrário. Ai, Mickey, me perdi toda aqui. Olha aqui, Mickey. Deixa eu te explicar uma coisa, amor. Eu já fiz assim, eu sou uma grande atriz, né? Eu já fiz centenas de filmes. Filmes assim, de alto orçamento, de alta qualidade. Totalmente diferente desses filmes que você faz em casa. Então disso eu já entendo. Mas os seus filmes, com certeza, a censura é bem mais alta do que os orçamentos, né? Porque eu nunca vi gastar tanto pra fazer filme. Seus filmes não tem roteiro, não tem figurino. A fala é um gemido. Já parou. Parou, Mickey. Vamo parou? Vamo parou? Vamo parou? Parou. Vamo começar. Rodou som? Ação? Foco, mamãe. Acorda, menina. Hoje... Hoje nós vai ensinar a você fazer a pedinte e pedir tudo do melhor e do bom para você e sua família. Pra você pedir é muito simples. É bom sempre que você tem um objeto, se for no sinal pedir pros carros, você tem um bebê, que ajuda muito a ficar a penalizar. Eu ia pedir assistente de palco pra me dar uma criança, mesmo se for uma criança falsa. Isso. Obrigada. Vai, vai, vai. Aqui tem um bebê. Se for um bebê que pode ser natural, que chora, é melhor porque ele dá mais realidade. Nós também podemos usar uma barriga falsa que ajuda muito a pedir no sinal. As crianças ficam penalizadas. A barriga falsa também te auxilia demais. Você pode também pintar os dentes de preto pra fingir que é cárie. Aí agora a gente faz sinais expressão de tristeza. A pedinte, ela sempre tem que ter... Por favor, vem cá demonstrar. A minha protagonista, a Brite Espí. As pedintes tem que sempre ter uma expressão, alegria nunca ter. O pedinte nunca tá alegre. Tá bom? Então ela fecha o sorriso. Não, também não faz a dor, tá? Na verdade, filha, é assim, a tristeza no seu caso, você já é tão feia que você olha e se Deus já fala assim, meu Deus, como é triste essa menina feia. Brigada vai com Deus, cão. É... Também a coisa da muleta. A muleta também é muito auxiliar pras pessoas ficarem com dó de você. Mesmo que você ande normalmente na hora que você for pedir... Uma coisa que é muito boa também, mesmo você tendo os dois braços, pra você pedir, ó... Sumiu um. Cadê a bolinha? Então tudo isso é muito bom pra você. Amanhã nós dá mais dicas. Finalizando... Nananã... 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 Obrigada. Vamos lá pra dentro ver como é que ficou. Toca! Olha só, e quer de quem tomei? Eu tava querendo uma água de coco gerada. Eu sou a protagonista, farei pra caramba, por amor de Deus! Só tem água da bica quente, sério? Ai, para! Quer dizer que todo mundo virou estrela aqui? Então acabou a gravação, pronto! Não tem material suficiente aqui, chega! Ah, que chato! Traz um... Não leva o toque lá que eu vou descarregar esse vídeo. Olha aqui, é o último serviço que eu faço pra você, hein. Meu contrato acabou. Ô, mãe! Quem que é? Dá uma olhada aqui. Vê qual que tu mais gosta. Se é esse ou se é esse. O que que é isso? O esboço do meu autógrafo. O quê? Aqui, quer de que eu gosto desse daqui. Mas eu tava pensando também, tem um nome artista. Tava pensando? Então você pensa, pensa baixo. Não quero pensamento com som, tá bom? E não fica chateada, não. Que do normal já é feia. Chateada é o cão. Ô, Mickey. Oi. Quanta de visualizações já tem nesse vídeo aí? 10.805. Meu Deus! Bombou. Alô? Oi. Não, não sou eu não. Não, não sou eu não. Tá me confundindo. O quê? Não, sou eu sim. Sou eu. Desligaram. Mudou de ideia essa, né, Joane? Você acredita que um cliente ligou querendo me pagar dobrado só porque eu apareci naquele jeito ali no vídeo? Ô, Mickey, você colocou meu nome nos créditos desse vídeo? Me pediu pra não botar, não botei. Já é. Como já era? Eu quero a minha parte em dinheiro dessa parte desse vídeo aí, hein? Ô, 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 ô. Caro de que que eu sou protagonista? Eu ganho mais que todo mundo. Ah, Mickey. Pode parando que você chegou agora e já quer sentar na janelinha? Ah, toma mergulhinha, tá, Mickey? Mozão. Presta atenção, hein. Mozão. Mozão, tava morrendo de saudade de você. Mozão, eu tive uma ideia maravilhosa. O que que você acha da gente trabalhar junto? A gente fazer assim alguma coisa pra internet? Olha, eu pensei nisso agora. Ah, pensou sim. Pensou. Tu é malandro, moci. Tu se ligou no sucesso do vídeo e agora tá querendo a metade do bolo, é? Pera, pera, vídeo? Que vídeo? Nem vem, moci. Você não ajudou nada. Você não vai ganhar um centavo nisso. Ah, é? Quer dizer que eu sou o protagonista e vou ter que dividir meu sachê com todo mundo? Que fachê. É cachê. O problema é o maior fachê que eu quiser. Mozão, olha só como é que ela tá buzada. Não parou. Blitz 1. Eu já querei. Blitz 2. Eu já querei a minha boca. Blitz 2, 75 no Mohawk. Olha aqui, ó. Vamos parar com isso. Eu só estava pensando numa maneira de priorizar os serviços e melhorar os atendimentos dos meus colegas de classe. Pelo jeito, conseguiu, né? Maruco, ela escuta tudo aqui. Ela escuta tudo, mas eu vou falar com ela. Vai, me larga. Apaga este vídeo. Está prejudicando a minha vida profissional. Não! Sim. Vou apagar o vídeo. Não! Vicky. Apaga sim. Descobre quem é que tá querendo tomar o seu lugar, mamãe. Eu vou descobrir. Que dá na cara dessa pessoa, mamãe. 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 Abigail. Oi. Onde você está? Eu estava no mercado, fazendo compra de mês. Curioso. Fiz compra ontem. Óbvio. Você vê como é que o ano tá voando, né? Até me confundi. E esse teu dente preto, Abigail? Não. É que eu comi feijão no almoço. Aí eu esqueci de escovar. Engraçado que aqui em casa não teve feijão hoje. É. Eu acho que eu peguei um potinho de sorvete que tava... Essa sacola aqui, hein? Sua sonsa. E esse bebê aqui falso, hein? E essa barriga... Essa barriga aqui falso. O que que é? Essa muleta aqui, né, Abigail? Pra quê que é? É pra quê? É pra quê? Olha, eu posso explicar. Eu tentei fazer tudo que você me ensinou, né? No tutorial, mas não dá certo. Não deu muito dinheiro, entendeu? Então aí não dá. Ah, não deu muito dinheiro. Isso aqui que você tá carregando, isso aqui é o quê, então? Essa quantidade de dinheiro velho aqui, o quê que é isso? Ah, então é velho. Olha, é velho. Olha, nem reparei como essas coisas são cruéis, né? É, são muito cruéis. Então, pode me dar aqui, então. Sai da minha frente. Ai, Deus. O dinheiro. Para de me seguir, para de me seguir. Não, calma. Sai daqui de casa. Vai embora daqui da casa. Não, 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 mãe. Que que foi? Eu fui roubada. Que isso, mãe? Te machucaram? Não, para de palhaçada. Foi Abigail. Espia só. Ela tava pedindo no meu lugar. Espia só. Ela foi capaz de trair a senhora, mamãe, depois de tudo que a senhora fez por ela. A campainha. A campainha. Eu vou abrir a porta. Não abre, não. Eu não quero mais nenhum serviço teu. Não abre. Eu não vou abrir porque eu não vou sair. Pega essa chave dela. Pega essa chave dela. Pega essa chave. Pega essa chave. Desculpa. Desculpa. Desculpa, Sarajana. Desculpa. Eu tava muito apertado. Pô, tocando a campainha. Um tempão, ninguém atendia. Pô, não conseguia aguentar. Mas o que é isso? Você viu o que o Canário fez em cima disso aí? Não. Caraca, essa planta dá dinheiro. Deixa eu ser ignorante. Eu que botei esse dinheiro aí. Você burra. Pode ficar. Esse dinheiro é velho. Mãe, que pode ficar. Mãe, isso não é dinheiro velho, não. Mãe, isso aqui é euro. É dólar. Aqui tem muito dinheiro, mamãe. Toma. Ah, então você me enganou duas vezes. Duas vezes. Graça. Você já reparou que a Abigail leva jeito? Ela tem talento. Contrata ela pra trabalhar pra você. É, amiga. Amiga... Olha aqui. Não quero ninguém trair perto de mim, não. Não, não. Ô, Abigail, olha aqui. Como é que você arranjou esse monte de dinheiro assim do nada? Não é que eu sou trilingue, né? Eu sou trilingue. Então eu fui falando lá. Eu fui aumentando a clientela. Tinha um monte de gringo, né? Aí tô falando... Tá bom. E foi arrecadando. Faz tudo, qualquer coisa. Pra não sair daqui? Qualquer coisa, graça. Qualquer coisa. Eu vou fazer um vídeo com ela, porque ela faz a versão da outra língua. Vamos, graça. Eu queria primeiro conseguir a versão americana da música, de abertura. Que é... Então é... Aí agora como é que eu faço pra falar às pessoas, pra pedir, precisa ter uma cara feia. A lá da Brice. Eu quero pra você de pedir. De pedir. De pedir. De pedir. São italiano. Sabe o nome? Talha italiana. Parla... Parla... Pede, esmola. Esmola. Capite? Aí ele termina com a música, tá? Parão, 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 parão. Por isso é, será que vai ajudar nós? Pra contribuir pra fazer a massagem modeladora pra eu tirar o fogo da minha rebanha, e uma concertadora pra poder consertar minhas colunas? É, Cardi, pedir exige muito do corpo, né? De que maneira eu posso ajudar vocês? É, se eu puder ajudar com nota ao invés de moedas, porque as moedas no final do dia ficam pesando, estrupeia a coluna. Essa menina devia estar na escola, né? Essa menina carregava os tiros muito pesadas. Aí faz mal pra minha corona tocar as carcunas. Não, faz isso não, que parece cocuna de Notre Dame. E aí, filho, vai ajudar ou não vai? Ah, vai, toma, toma, vai. Dois real? Não massageia nem meu ego, né? Toma. Mãe, tu devolveu? É, eu devolvi, eu, hein. Mãe! Dois real? Quer dois real? Não, tô estressada de verdade. Mãe, pelo amor de Deus! Ai, tô estressada, me deixa! Tô estressada! Eu vou pedir o Kraut pra fazer acupuntura em mim. Gente, desde quando o Kraut tá fazendo acupuntura? Eu sei, eu abato o olho no homem, eu sei quando ele é bom de agulhada. Mãe, pelo amor de Deus, na virada do ano, tu prometeu que tu não ia ser estressada, que tu ia ficar calma, e tu tá estressada todo dia, mãe. Eu acho que tu devia procurar ser um psicólogo. Tá me chamando de duida? Tá me chamando de duida? É isso? É o que tu tá parecendo! Mãe, pelo amor de Deus, eu tô querendo que assim, que tu abra os campos da tua mente pra novas possibilidades. E meu carro tá aberto. O problema é que os homens que se fecharam... Uma serra vai fechar pra balanço, porque aquilo duro não fica, é só balanço. Balanço, balanço! Assim não tá dando! Chega tá coçando! Tá! Que graça! Pelo amor de Deus, mantenha calma, mãe. Faça uma promessa que esse ano você vai se acalmar, vai ficar mais serena e equilibrada. Tá! Por você, filha, eu prometo que eu vou estar equilibrada, eu não vou fazer mais escândalo nenhum. Não vou, não vou. A primeira... Que palhaçada essa de jogatina! Que palhaçada essa de jogatina! Eu trabalho pra cacete aqui nessa casa! Eu trabalho mais que chuveiro de motel! Aí você fica nessa jogatina! Tu tem certeza que tu vai querer continuar? Se tu desistir agora, tu só paga meia. Tu quer a carteirinha de estudante? Graça, deixa que eu me viro aqui, tá bom? Deixa que eu me viro. Vamos lá, vamos jogar. Tomou, hein? Viu? Defendendo o asilo, é isso que dá. Tá chamando meu pai de velho, Marraia? Não, tô chamando casal, braço. O quê? Peraí, velho não, velho não. Nós somos um casal na melhor idade, não é isso? Melhor idade pra aposentar, né, pai? Cala tua boca, hein, calma! Quem se aposenta é quem trabalha, tá, mocinha? Esperto é canário, tá lá com a novinha dele, entendeu? Tô passando o final de semana na praia... Para, que esses velho bobo aí ficam arrumando as mulheres novinhas? Mulher novinha gosta de fazer igual o rico no final de semana. É só comendo fora. Porque uma hora a fatura chega que ele não paga nada à vista. É tudo no cartão, aí chega a fatura. Mãe, limpa aqui que tá escorrendo. O quê? O veneno da inveja! Eu vou... Eu vou te falar uma coisa, hein? Eu tiver que ter vergonha de andar com você, eu não tenho. Não sei por quê. Ô, Britinha, liga não. Liga não que isso daí é recalque. Enquanto ela tá aí com essa invejinha dela, estão lá os dois em Saquaremos Santos, curtindo um dia de sol. Isso que é felicidade, brother. Mas? Felicidade Saquaremos Santos? Porra, isso é aprovação. Tô ouvindo! Oi, tá? Meu Deus do céu, Sara! Tu foi aonde vestida assim? Eu fui aonde estava trabalhando, obviamente. Nossa, mas você trabalhando o quê? De boa ou de vovó Mafalda? Gente, mas quanto carinho, né, mamãe? Não vou nem esquentar minha cabeça, porque eu tô exausta, sabe? Eu mostrei hoje pro cliente uma cobertura. E detalhe, várias sacadas. Tinha sacada em tudo quanto é lugar. Era sacada com madeira, com porcelanato. Ai, que delícia! Era sacada com pedra porcelana de mármore do interior. Meu irmão, vai com a porcelana de mármore do interior e fia no teu. Olha, Sara! Eu não vou discutir contigo que esse ano, agora eu sou uma mulher equilibrada, eu tô melhor. Que ótimo! Por falar, hein, ano novo. Por que será que a Sara Jane chega sempre virada, hein? Quer ver eu virar? Minha mão na porta! Caralho! 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 Coisa chata! Se metendo! Toda hora você vem da minha vida! Toda hora eu enfermo! É, eu enfermo! Vai dormir! Eu nunca vi a língua tão afiada! Olha, longe de mim me meter na vida dos outros, sabe? Aham. Mas que essa história aí dessa menina também... Qual é a história? Eu não entendi. É, não. Por que que ela tá achando que é estranho? Só porque ela tá tomando sacada? Sacada não, filho, isso aqui é corretagem. É corretagem. É corretagem. É isso mesmo. Hoje em dia, arquitetura tem muita sacada, isso é moderno, tá? E acabou esse jogo. É. Na verdade, assim, eu sou um cara que eu não... Eu não gosto muito de correr de estômago vazio. Será que você podia fazer uma... Uma vitamina pra mim? Aham! Ah, Jesus, o que que é isso? Mãe! Mãe! Brint, rápido, rápido. Mãe! Volta, mãe! Mãe, volta! Demora mais um pouquinho, mas volta. Vai, Brint, espera. Ô, mãe, olha eu! Tá bom. Meu Deus! Ai, foi horrível. Meu Deus! Foi fácil. Gente, eu começo. Ai, tô um pouco atordoada. É mesmo? Na verdade, vocês já falaram de... Vitamina. Vitamina, sim. A vitamina você vai querer com granola, aveia... É, mãe? Ai, me dá tua banana que eu bato no meu liquidificador. Eu não acredito, né, mãe? Eu pedi pra tu fazer bolinho de estima, tu falou que não vai fazer. Agora tu vai fazer vitamina pra sair? Qual o problema? Vai fazer você! O cara tá gritando? Tu não sabe fazer vitamina? Por que que ela grita assim? Por acaso, faltando uma perna? É. Não tá faltando nenhum. Tem uma até demais. Olha aqui. Eu não quero... Não quero ver ninguém me desrespeitando na frente das visitas. Não quero! Me visita, mãe! Não quero! Me visita! Não quero! O Cláudio tá aboretado aqui em casa há mais de um mês, ele não é visita! Não, eu tô de saco cheio, isso é uma injustiça! Isso é uma injustiça de saco cheio! É, velha boba! É, velha boba! É, velha boba! Você vai ficar remedando a tua irmã? Vai ficar remedando a tua irmã? Você vai ficar remedando a tua irmã? Você vai ficar remedando ela? Vai fora! O que que é bom, mãe? Acabou essa putaria! Acabou! Tu também vai lá pra fora! Acabou! Tu para de putaria com ela também! Eu não tô de putaria! Eu só mexo com ela com o cabelo! Quem que é? É sua filha, eu respeito você! Eu não sei quem que é! Eu não sei quem que essas garotas puxaram! Quem que essas garotas puxaram da família que é ignorante! Eu não sei quem é a maluca aqui dentro! Graça! Marraia a rouba no jogo, hein? Eu tô só de hora que ela jogando uma carta ali embaixo! Vem cá! Será que os cavaleiros poderiam me ajudar aqui com as sacolas? Ai, Prit, ainda bem que você tá aqui! Você é a pessoa mais educada dessa família! Mas pro inferno, não sou de pegada! Que isso! Que horror! Olha só, fique você sabendo que lá em cima tá assim de bolinho de chuva, hein! Tira a chance! É! É! Se tem uma coisa que eu gosto de fazer na minha vida é carregar sacola pros outros! Ai, querida! Toma, meu amor! Caraca, Geralda! Tá pesada igual a tua energia, essa tua sacola, hein! Sabe o que é? É porque minha sobrinha vem almoçar comigo hoje, entendeu? Ai, eu fui no mercado e comprei várias coisinhas que ela gosta! É isso! Ai, o que tu trouxe? Gente, aveia, banana, ovo, batata doce... Tu é tia da Graça de Barbossa? Ai, que bom! Tava no mercado que eu tô precisando dos ingredientes pra fazer uma vitamina pro Cráudio! Ah, boa! Só falta você querer o quê? A banana que eu acabei de comprar, Graça! Não, banana ali não falta! Eu tô querendo só uma aveia mesmo, tem aveia! Ai, tia G! Tia G, que saudade, tia G! Ai, que calor aqui, gente! Tô com muita roupa, eu acho! Nossa, pela pele oleosa, vê se que é pobre, né? Mãe! Uma dama dessa? Com uma mão de veludo como essa? Não pode carregar esse peso, não? Mas... Fala, meu amor! Fala pra tia, como é que cê tá? Pelo amor de Deus, tá bem pra cacete! Tá bem pra cacete! Cara, uma dessa lá em casa, eu sou fielmente! Ai, tia, na verdade eu tô com a mão cansada, com a boca cansada, é muita massagem! Mas a massagem que tu chama na minha época era outro nome! Não liga pra esse povo não, viu, minha filha? Olha só, querida, que é diferente da sua família, a minha sobrinha tem uma profissão, tá? Ah, é? Que bom que tem profissão! Cadê a escopeta? 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 Não entendi, não! É, porque tem uma pistoleira, né? Por favor! Ai, gente, esse bate-boca aí me estressa! Ah, eu posso te ensinar um bate-boca relaxante! Pô, muito bom! Olha só, querida, vamos subir! E tem várias coisinhas gostosinhas lá em cima pra você! Ah, é? É, tudo que você gosta! Peito de frango! Ai, que delícia! É, batata! Mandioca! Ostra! Parou! Deixa que você... Ah, deixa, olha aqui! Azeite é só a veia e vai embora! Chega! Vem pra casa! Essa mulher aí! Seu grudada comigo? Eu não! Você nasceu! Nasceu de mim, porra! Vai! Fala pra dentro! Vai! Ai, meu Deus! Não me engane, essa mulher é só essa Sonaira, hein! Que isso? Sonaira é sócia, hein! Vamos, Sonaira, meu amor, vamos subir! Ô, Geraldo, você falou tanto em comida, me deu uma fome! Ah, só falta ele agora dizer que quer subir com ele! Geraldo, relaxa, relaxa, que aqui no Moacim não sobe mais nada, não! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Calma, espera aí, espera aí! Porque os mais velhos têm prioridade! Me desculpa, gente! Gente, me desculpa, mas caso de emergência tem sempre a prioridade, né? É. É débito ou crédito. Débito ou crédito? Como assim? Ué, no quesito massagem eu sou muito profissional. É mesmo, é? Soraya, minha filha, deixa o trabalho pra depois. Vamos subir que em dez minutinhos eu faço a sua comidinha. É, vai fazer a sua comidinha, você pode subir porque eu tô de barriga cheia, mas depois eu como, hein? Que isso? Como é que é? Eu, hein? Ué, o que é isso? Tu tava todo perneta, Claudio? Agora sai aí todo o serelepe? O que é que é isso? Ai, 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 senti, senti! Caraca, claro! O que tinha virilha? Quer ver? Eu não! Vem cá ver a virilha! Não, eu não vou ver! Vem, você quase veio! Vem! Ai, ai, ai! Ai, minha virilha! Eu não vou ver, não. Ai, meu Deus do... qual foi, meu irmão? Depois eu volto. Volta pra onde? Oi, você conseguiu esse cancetar pra poder comprar a minha prótese? Prótese de dente? Não, não. De mama mesmo, que eu já tive 13 filhos. Tô um pouco caída, né? Quanto aos dentes, a gente deixou merecinho, quer dizer que os otários tudo caem na nossa vida. Pela boca! Sinceridade leva a lugar nenhum. E aí, filho? É sim ou não quando tem sinal inteiro pra tu, não? Tá, é não. Pode pedir pro próximo lá, tá? Não, não vou pedir mais pra ninguém hoje, não. Porque eu tô cansada. Já tenho o dinheiro da prótese. Então, peraí, peraí. Por que vocês vão pedir a prótese se eu só tenho dinheiro pra comprar? É porque a despeito já tem, agora eu ajudava a comprar de bunda. E eu tenho que dar satisfação da minha vida pra tu? Ah, pra porra! Pra porra! É eu, hein? Mulher de hoje tem que ser completa, tá? Não é só silicone, não. Tem que, ó, sabedoria. Tanto que tá bem incompleta, né? Que o silicone tá aí, agora a sabedoria tá no... Olha! Ai, boa, mãe, é isso mesmo! Vambora, vambora e não se mistura com essa jantália! Jantália, jantália... Ah, tá achando que ia ser uma madruga? Vá pra porra! Ó, e outra coisa que eu vou te dizer. Você, sim, devia ter sabedoria pra criar seus filhos, tá? E eu tenho, já mandei todos eles casar com os políticos. Turítico? É, que ganha dinheiro fácil! É, porque fica se aproveitando dos inocentes, né? E tu faz o que com o canário, hein? Ah, mãe, ele que se aproveita do meu corpo! É ruim de aproveitar aquilo de anesga de pinto! Vambora! Quem conhece ele? É isso mesmo! Que eu também tomando banho! Gente, mas sempre sou eu que dou mais! Diz que eu peguei até a passiva... Que isso, mãe? Você tá metendo nas minhas intimidades? Não, eu tô falando da pessoa que doa mais na passividade! Ah, tá! Eu tô tão desbaratinada que eu até entendi tudo errado! É isso mesmo, dona Graça! Ela sempre entende outra coisa, né, Maico? Uma vez eu falei pra ela assim... Dá na minha cara! Dá na minha cara! Dá na minha cara! Assim, um beijinho de amor, uma coisa... Ela virou a mão na minha cara, assim... Meu ouvido ficou zunido! Meu queixo de barraço! Palhaça! Mãe, ela que disse... Bate, amor! Bate! Não falei! Eu não falei! Caramba, esse negócio, hein? Agora virou uma moldinha, agora fica batendo na hora que tá fazendo amor! Ele foi assada! No dia desse, cõe lá, quase na coisa do... Aí o homem foi... Dá, tá, vale, me deu entupida! Isso! Tá na minha cara, não! Ah, mas já eu adoro uma forradinha de amor! Se por algum acaso... Te bater enquanto tava fazendo amor, eu não sei... Se a pessoa ela tá ralada, tá aqui empolgada, vou fazer o homem... O homem tá aqui empolgado e ainda tá com os olhos fechados... Ele vira, porra! É Maria da Penha! Tchau! Foi assim mesmo! Foi assim mesmo! Gente, peraí! Ai! Ai! Eu já tô namorando o Maicon há um tempo e não lembro de ter visto você... É mesmo? Não! Ué! Gente, dá licença! Ele é igual vitrine de joalheria, vê com os olhos, sem tocar! É, 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 é! Pode deixar, fica à vontade! Eu não ligo, não! Tô aí! Mas eu ligo, tá? Eu ligo bem! Tá bom que isso aqui desses dois é que não prestam! Mãe, me respeita, tá? Mãe, para! Para de ciúme! Não quer saber de ciúme! O que é isso? Para! Para você, sabe? Ai, quer saber? Eu preciso sair, eu preciso sair, eu tô... Calma, Maicon! Calma, Maicon! Eu não tenho nenhum espaço! Vem, Brite, me dá um suporte! Eu vou! Calma! Reage, mana, reage! É difícil, querida, é difícil! Nada agrada esse homem, ele é muito exigente, o Darcy, sabe? Eu tô muito chateado mesmo! Mas eu vou mudar, Brite! Tu quer mudar? Eu quero! Então eu vou te dar uma dica! A clínica clandestina aqui da comunidade tá fazendo promoção! Não! Garoto, fizeram um pacote baratinho de limpa, xeração, de silicone! Eu mesma fui lá, quero dar um up na minha berença! Faz isso rápido, viu? Gracinha, né, Maicon? Tu tá se achando a rainha do gênero, né, Froze? Presta atenção, Fiona! Eu tô realmente precisando dar uma mudada, sabe? Sabe o que eu vou fazer? Quê? Eu vou botar peito! Ah! E eu vou ganhar uma irmã travesti! Ué! Não é novidade que ele quer? Não é coisa nova? Pois então eu vou ser radical, Brite! Ai, peraí, gente! Eu ouvi direito que vocês estão falando que as próteses estão em promoção? Meu Deus! Como é que é? Ai, eu tô precisando trocar as minhas! Ô, Sueli! Para de ser invejosa que você já tem peito e eu vou viver essa experiência pela primeira vez! Ah, mas o meu já tá muito apalpado! Preciso trocar! Que nojo, Sueli! Pelo amor de Deus! O que tá acontecendo aqui, hein? Tu vem aqui pra fora fazendo escândalo com essa piranha? Me deixa, mãe! Me deixa, tá? Me deixa que eu vou correr atrás dos meus sonhos! Tchau! Ah, eu sou piranha, é? É, sim! É, se eu sou piranha, o Kraud é o quê? Tu tá ensinando o quê de mim, minha querida? Que eu e o Kraud é o quê? Eu sou a vaca! Eu não tô ensinando nada, até porque eu sei muito bem que o Kraud tem bom gosto, né? Mas você fica em cima dele que nem um urubu na carniça! Tu quer ver tu virar uma carniça? Tu quer ver tu virar uma carniça? Que o urubu vai vir em cima de um tô? Eu quero, vem ver! Tu quer ver? É, é ruim! Eu só acho Kraud uma pessoa boa! Por isso que eu gosto dele, o menino bo... Que tem um músculo, que... Que já tá com um short molinho, viu? Mói! Mói, para! Cala, maruca! Olha só, o Maico foi bem na anacrínica que eu rouca peito! É... Mentira! Foi! Meu Deus, como assim? Ele foi botar peito! Meu Deus do céu! É... Eu tô nervosa! Acho que... Vamos pra dentro! Meu Deus! Vamos pra dentro! É, depois me conta! Tá! Vou te contar porra nenhuma! Quero saber, gente! Tu me deixa, hein? Tu deixa a minha família que eu vou te botar um olho gordo com a minha chubaca, hein? Pelo amor de Deus! Tá ficando doida? Aê! Vou começar meu expediente, hein, bro? Ah, é? Pra você que tivesse acabado de acabar, né? Fica na moral que minha colega tá aqui... Ah, é, colega? Tu faz tudo dentro do quarto com ela, tu chama de colega... Tá extrapolando, tu não acha, não? Também não acha que tá extrapolando, não? Tem a cara de uma menina, hein? Aê, deixa eu te falar uma parada. Se estiver construindo um negócio lá, me avisa. Me avisa que eu vou lá levantar o vergalhão pra você. Posso enfiar o vergalhão no seu tijujo... Pô, do que que eu enfio o vergalhão, brother? Vitor! Qual é o teu cabelo, amigo? Você não vai me encarar? Vai me encarar agora? Então você vai me encarar? Você não tá me vendo aqui, não? Você não tá me vendo aqui também, não? O que que é eu, hein? O que que tá acontecendo aqui, garota? Qual é a garota? Qual é a garota? Qual é a graça? Tu não tem nada com ele, pô! Porque ele não quer, a hora que ele quer ele me come! O que é isso? O que é isso? Calma! O que é isso? Tu ouviu? Eu tô com uma mediunidade forte... Eu não tô entendendo também! Eu tô com fome pra cacete, eu tô varado, pô! Tu tem maior varão, meu! O que é isso? O que é isso? Eu tô entendendo! Sai daqui! Tá demais essa entidade! Meu Deus, o que é isso? Acabou com chupadora, hein? Ela é... Não, é... Acabou uma madeira da... Você dá pra comer um negocinho? Eu fiz uma chubaca molho pardo e... Eu tô com fome pra mim, sou louca! Qual é o meu negocinho de estar sozinho? Ih! Ih! Sou Brito! Brito! Tá dormindo! Tá dormindo de olho aberto? Só não, pô! Ela assada, hein? Deixa! Não vai ter como! Esquece! Esquece comigo! Tu tá satisfeito com o que tu fez? Tá ligado na mulherzinha que tava aqui comigo, brother? Aham! Discuti com ela, passou um maluco levando a retroví... E você deixou barato? Meu irmão... Meu irmão o quê? Primeiro que eu não tô falando contigo! Ai! Ai, chupa! Eu queria morder a orelha dele, brother! Aham... Ai, Jesus! Olha aí! Dá um golpe! Eu vou tirar lá do judô... Ah! Ai, família... Ai, mamãe... Não vou tirar aí! Tá tudo muito dolorido ainda! Ah, meu bem! Ai, me dói tudo! Acabei de colocar peito! Vai, 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 Brutinha! Mãe! Para com isso, tu sabe que a mamãe é mó dramática! Mãe! Mãe, olha eu! Meu Deus! Levanta, bicha, que quem desmaia sou eu, vai pra porra! É! Quem desmaia aqui é ela, bicha, vai pra porra! E tu para de me remedar, Louro José! De nada! Olha aqui, o que é que houve? Por que um peito só? Foi o que meu dinheiro deu, né? Olha aqui, eu vou nessa, tá, gente? Tá. Eu vou dar uma saída aí. Tejoque! Com licença. Maiko, o que é isso, Maiko? É meu peito pera! Pera, amor de Deus, Maiko, não! Não, eu comecei a namorar você sem peito, eu quero você sem peito! Mas você vivia dizendo que tinha que mudar! Não se deve mudar por causa de homem! Homem nunca tá satisfeito! Ai, mãe! Chocolate é melhor que homem! Mesmo mole te satisfa! Que lindo isso! Aham! Peguei, né, Darcy? Não é nada disso que você tá pensando! Pegou, pegou a gente! Pegou, pegou! Pegou, pegou! Olha aqui, Darcy, eu vou te dar um negócio! O meu irmão tá longe de ser o homem que tu quer! Entendeu? Agora tu vaza aqui! Vaza! Tu ainda não me viu, barulho! Caralho! Uma cancela numa vida! Ai! Eu vou sonhar com isso de noite, demônio! Demônio! Aí, Brits! Tu me surpreendeu agora porque tu fez golzinho tua mãe, rapaz! Aí! Achei legal! Ah, mas é que no caso eu sou assim uma versão da minha mãe, né, Craalho? É mesmo? Uma versão mais durinha! Sim! Que no caso assim, Craalho, de mim tá tudo em cima ainda! Opa! Deixa eu falar um negócio pra você! Eu tô indo lá porque eu no banheiro tenho uma surrite pra eu resolver, não tem como ficar aqui não! Para de negar teu desisto, cara! Vem, Craalho, que eu sei fazer massagem trântica! Você quer fazer massagem trântica? Eu quero! Como é que faz? Nessa parte eu coloco... O quê que eu coloco? Vem, bobo! Eu tenho dois mamiros! E mais o quê? Vem ver! E se eu for ver, não tem problema, não? Meu Deus do céu! Vem, Craalho! Craalho, eu não vou conseguir levantar daqui, Craalho! É! Vem! A partir de agora eu faço o quê? Só pra eu entender! Agora tu me levanta primeiro, Craalho! Tá bom! Eu vou fazer o seguinte... Eu vou deixar essa merda mesmo! Cara, eu vou te verar! Esse sem ensaiante! Não tem um... Nesse aqui, não! O que é isso? Até tu, Brit! Ai, mãe! Ai, mãe! Eu tava aqui, o Craalho tava me dando uma aura de anatomia! É! E tu? Tu não ia botar peito? Eu desistia! As pessoas têm que gostar do mim do jeito que eu sou! Ó, mas sei! Mas tem que fazer umas melhoriazinhas aí também! É, mãe! Falei isso aqui pra ela, cara! Não precisa botar peito que tá uma delícia aqui! Não, princesa! Não precisa disso não! Vou me agradar! Olha aqui, falando de peito... Daniela já tá aqui, tem mais três noites, tá dormindo aqui todo dia, né? Tu não faz mãozinha pra mim no teu ouvido não, hein, garota! Ai, parou? Olha aqui, vamos trazer um peito de frango pra ajudar na comida! Mãe, ai! Ué, meu irmão, o Craalho dorme aí direto, ele traz o quê? O salame dele, meu irmão? É um salamão! Olha aqui, ô Marraia! Não tô querendo defender o Craalho, não! Mas assim, o Craalho traz coisas que essa sem sal ainda não traz! É o quê? Uma pimenta biquinho, deve ser! Pimenta biquinho não, é? Pimenta biquinho não, é? Pimenta biquinho não! Pimenta biquinho não! É o pimentão do cacete, hein? Olha bem pra minha conta, meu pimentão é grande, hein? Rua do reino! É ruim! É, não mexe com a pimenta dos outros não, hein? É! Pimenta no zona dos outros é refresco! É refresco! É, não sei porque essa piada é pior! Para, gente, eu tô muito sensível, não consigo nem opinar nessa discussão! Gente, eu tô com a boa discussão! Porque eu vou falar! Se o homem subiu a montanha E nos campos verdejantes viu ovelha ainda que fêmea Olhai a lubrificar esses animais Porque o pelo da ovelha resseca no sol Princesa! Alguém 10,4 centavos, 25 centavos Será que o senhor 10,4 centavos 25 centavos ou 10 reais pra ver se tu escuta? Eu tô te escutando! Claro! O sol tá nas alturas! Eu não sei porque vocês que escutam funk Não tem a maneira de escutar sol nas alturas! Se fosse sertanejo de universidade não tava assim! Quer dizer, tá, mas não tem problema! Quer música que fala de amor, que é mela cueca! É, o carro é meu! Eu escuto a altura que eu quero! Ah é, o carro é seu, mas a rua é pública! Passa bem! Tomara que a história tenha o estífano! Sabe que eu fiquei surda? Não, eu que quase fiquei surda aqui! Eu te pedi pra baixar o som na moral! Você não me escutou! Não vai por bem, vai por mal! Parou, Michael! Você rimou, você ouviu isso? Te pedi pra baixar a cueca na moral! Se não vai por bem, vai por mal! Se não vai por mal, vai por mal! O que que é isso, Sarah? O que você tá inventando? É um funk novo que eu tô fazendo, tá bom? Vem aqui, ó! Já tô na posição! Liga de novo! Vai! Se não brigar, hein? Não vai! Não vai! Não vai! Se você vier, faz carinho no papai! Faz carinho no papai! Pera, Juna! Você só vai falar rimando agora? Faz carinho no papai! Faz carinho no papai! Faz carinho no papai! Faz carinho no papai! É carinho no papai! É carinho no papai! Ô, mano, a carta que tu podia deixar e eu ser tua dançarina! Não vai, não. Tu não tem atributo físico pra isso. Eu quero saber o que é que está os dois se engafiando aqui dentro! Física! Física por causa do Lodufa! Olha aqui, a Michael não quer deixar eu ensaiar! Me deixa quando tu gosta de ensaiar. Sempre gostou de fazer as coisas a Vera, no Pavalê, Pavalê! Ah, mãe, tô falando com esse negócio aí de fazer filme pra gente adulta? É. Não é muita quantidade, todo mundo fazendo agora não tá dando mais certo, não. É. Então agora eu sou cantora de funk. Ah, é? Tu vai deixar de fazer filme de sacanagem pra cantar sacanagem. Tá. E eu, você, a dançarina dela. Vai. É bacana, eu acho, mãe, só legal avisar a Sarah que pra ser cantora tem que saber cantar, né? Eu canto muito, tá? Ah, tá. Fiz até uma nova versão, mãe. Não dá. Eu só quero ser feliz Pegar o avião eu vou me mandar pra Paris E poder te esculachar Tu comer o pão com ovo e o salmão e o caviar. Vai. A gente tá indo almoçar fora. Fora onde? No bairro do Canário, vem. É, opa! Opa, opa, opa! Excelente pedido, ó. Hoje temos, ó lá, filé com fritas, frango com quiabo e linguiça com batata. Não, 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 não. Tem mocotó? Tem, Cidranho. Ah, que gostoso. Graça. Eu posso saber por quê esse suspiro assim tão alongado aqui? Posso saber por quê? Ah, não, que eu vi esse negócio do baile funk, eu me lembrei de um grande amor. Ah, chegou até a dar uma coceira aqui nesse momento. Ah, namorou um funkeiro. Cara, você namorou um funkeiro. Teve um caso com um funkeiro, cara. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Ele já deve ter esquecido desse dia, com certeza. Ih, foi um dia só, não, mas se foi vários. Nossa, a gente foi pra Ibite Pocca, que cheguei e comecei a cantar tatuí. Fim farofas, tatuí. Tatuí? Ah, chegou a ser nem meu farol. É, foi, tatuí, porque a gente fazia a insaliência, a única coisa que eu comia era tatuí mesmo, que não tinha condição de comprar nada. E quem era esse funkeiro? É, quem foi, tá com o senhor? Eu tô com pena. É, palhaça, que não vai querer comer? Eu não vou comer, eu não quero comer nada. É, eu vou pra casa então. Então tá bem, eu vou beber. Ah, que novidade. Qual é a novidade? Ok, ó. Mãe. O que que é? Tem uma boa notícia. Fiquei sabendo que o miliciano não deixou a Sara cantar no baile. Nossos ouvidos estão a salvos. Isso é Deus que tá no comando, né? Tá no comando, Maico. Porque o ouvido tá salvo, agora o nariz. Como assim, mãe? Porque esse baile funk vai acontecer na comunidade, aí esses homens chegam, aí se urina tudo no lugar, aí sobe o cheiro de mijo da porra. O que que a senhora quer fazer com isso? O que eu vou fazer? Eu vou ganhar dinheiro com o xixi dos outros. Ai, mãe, um monte de laboratório que já faz isso. Tu não seja ignorante, aí. Ai, olha, os índices das ofensas foram atualizados. O que é isso, filho? Cadê a menininha da mamãe? E outra coisa? Acho que eu também não entendi nada. Tá bom, a mamãe vai explicar pro burrinho e pra feinha. A mamãe vai ganhar dinheiro aqui que ela vai botar coisa pra cobrar. Os pessoal vai usar o banheiro, aí vai conversa com a de sentar. A mamãe vai transformar a urina em ouro. Tá bom? A gente vai ganhar dinheiro com isso e vai fazer um xixi rum. Tá. Vira a noite e eu quero pedir pra Deus. Gente, olha isso, gente! É dinheiro que não acaba mais! E isso porque nem começou a hora do show da Jaula das Poasulhas. Esse miliciano aí fica ganhando dinheiro às custas dos traseiros das meninas. Não liga não, miliciano. O Moacir tá mal humorado assim desde quando ele descobriu que a Graça teve um namorado funkeiro. Mas para com isso, Moacir. Deve ter sido um namorinho sem importância, quase inocente. É, o namoro não era tão inocente assim, né? A cuica roncou. Chega! Chega desse assunto! Eu não quero falar mais nisso. Para com esse assunto que não tem mais esse papo. É melhor a gente não provocar ele não, porque ele tá louco sem medicação. Pera aqui, eu tenho que descobrir quem é esse funkeiro. Eu vou descobrir. Moacir, é impressão minha ou você tá procurando um chifre retroativo? Mãe, um banheiro, por favor, gente. Mãe! 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 Tá sentindo você. Fala contigo. Fala. Essa é a vocalista da Jaula das Boazudas. Ai, mãe, deixa eu tirar uma selfie com ela. Que Deus de quando que arranca tira selfie? Mentira. Um banheiro. Um banheiro urgente. Desculpa, eu não tinha te reconhecido que ainda não tinha visto a bunda, então não vou conseguir. Mas assim, o banheiro tá aqui, tem um lenço umedecido... Não, no momento eu só preciso de um vaso. Grossa. Olha aqui, se precisar, tem chapinha pra alisar o cabelo. Que dá pra ver o cabelo na volta. Mãe, não precisa ficar de papo enquanto as pessoas usam o banheiro. Daqui a pouco elas vão começar a fazer xixi aqui na sala. Eu vou é cobrar dessa mulher ao dobro. Claro que não, mãe. Ela é uma estrela do funk. A senhora não tem que cobrar nada dela. Porque é assim, normal no show business. Parar que essa manhã a gente não cobre pra artista. Mãe, é cortesia que chama. Ai! Trisão de ventre. Será? Ai, cadê a Brit? Foi ela, sumiu, uma olhada apareceu. Cadê a? Brit? Que é? Tô aqui! Boa! Eu tava com as pernas doendo, fui descansar. O que aconteceu, moça? Fala. Ai, eu fui pegar o sabonete, caiu. Mas tá bem grandinha, podia abaixar e pegar, né? O show tava molhado, eu escorreguei. Ai, eu acho que eu toci meu pé. Ai, meu Deus. Ai, gente, eu acho que eu não vou conseguir rebolar assim. Calma aí, gente. Ô, Maico, vai lá, corre. Eu tenho uma geladeira flash-free. Ela... Ela faz gelo na porta. Pega, por favor, o gelo pra ela. Tá em frocos. Vem de frocos. Você podia ter colocado um corrimão no banheiro, né? Ai, trabalhar com artista começa a fazer exigência, tá vendo? Ah, desculpa, viu? Não liga. Minha mãe tá tão nervosa quanto você. Eu também tô um pouco... Mas eu tenho todo meu direito, né? Eu sou consumidora. Tu não pagou ainda não, tá? Daqui a pouco vai querer falar que vai querer colocar processo. Ah, vou mesmo. Vou. Foi esse que foi pobre. Pobre por quê? Porque é esse que tem essa mania. Tudo é processo. Gente, eu já vi que esse papo não tá bom, não. Eu vou vazar. Aqui não. Eu também tenho incontinência. Se eu ver mole, finga na calcinha. Vazar a sua dela. Gente, tua mãe é muito sem noção. Não sou não. Não sou não porque eu podia estar te deixando lá na fila do SUS. Eu tô te dando alto atendimento com gelo de fracos. Gente. Ô, Maico, dá assistência aí pra ela que eu vou lá fora ver. Aproveita e olha bem pra esses colchão dela. Isso é assédio. Isso é assédio. Não tá vendo que ele é gay? Necessário, né, dona Graça? Eu tô mentindo? Isso é uma mentira? Cara, eu não gosto. Chega, chega. Eu fico aí e tal. Eu sei que tu não gosta. Deixa eu fico. Vai, vai. Vai lá resolver. Vai lá ver com a tua irmã o que tá acontecendo. Eu já tô com a minha avariza e pipocando já. Eu tô cheia de ódio. Eu tô cheia de ódio. Sara. Sara. Olha aqui, eu não estompei. Às vezes a sorte bate a nossa porta do banheiro. O que foi, Bia? A Iris Ellen tá aqui em casa. Mentira. Tô falando. Mentira. A Iris Ellen foi usar o banheiro aqui de casa. Escorregou, caiu, torceu o pé. Tá lá na sala agora. Talvez ela nem possa cantar hoje. Meu Deus do céu. Eu preciso ver isso. O que é que eu vou ficar louca? Té. Tô passando. Gata. O que foi? Tá de estátua agora? Mãe, ela tá assim porque ela é muito fã da Iris. Palhaçada. É tudo igual. Artista igual a gente. Tava no banheiro igual a mim. Eu sou muito fã. Você é maravilhosa. Você canta muito bem. Você é linda. Tira uma selfie comigo. Por favor, tira uma selfie, tá bom? Vem aqui, ó. Vai. Olha que legal. Faz uma carinha melhor, né? Tá estranha. Não tá vendo que ela tá cheia de dor, coitada? Cheia de dor nada. Cheia de dor. Isso é palhaçada já. Artista é assim mesmo, né? Depois que fica famoso, fica ignorando fã. Acho que eu não vou conseguir cantar assim. Ah, não sei também. Se quiser fazer aquele rebolado que parece que o quadril tá querendo comer o útero, não vai? Então, se você quiser, eu posso até cantar no seu lugar. Tá doida, garota? Sara! Sara! Eu não disse que a sorte tava batendo na sua porta? Hum? Mamãe! Mamãe! Só uma chance que a minha filha tá chamando. Mamãe, olha aqui. Segura ela o maior tempo possível, por favor, mamãe. Será que isso é certo na lei de Deus? Claro que é certo na lei de Deus. Mãe, ela caiu aqui? Isso aí foi Deus, mãe. Ai, eu preciso botar a cara no sol, mamãe. Tá, tá bom. O que é que tu não me pede sorrindo que eu não faço chorando, né? Mamãe, então você segura ela, tá? Porque eu vou lá e vou no baile. Vai, vai no baile. Vai, vai no baile. Vai brilhar. Eu vou brilhar. Quando a Nariude morreu, a ambulância subiu pra pegar o corpo dela. É, Cato? Acho que queria que o corpo fosse andando. Não exagera tanto assim, mãe. Exagero. Exagero é falar que essa menina vai perder a perna. Não, mãe. Não vai perder a perna, não. Não perde. Se você ficar aqui sentado e deixar minha filha cantar no teu lugar, a perna fica inteira.